A academia de ginástica recomendo, hein? Olha o estrago. Ela faz envelhecer sete vezes mais. Olha a bagunça, olha a confusão, olha o rolo. Em menos de um ano eu perdi 20 quilos. Sem fazer academia, sem nada. Conte pra gente o que o Dr. Laír tem feito em sua vida. Grave em um áudio ou vídeo e mande pelo WhatsApp. Ter saúde é o melhor que tá tendo. Dieta gordurosa aumenta a forma benigna do LDL. Carboidratos refinados aumentam a forma maligna. Ah, meu Deus. Quer dizer que agora eu vou voltar a comer gordura. É, sua avó tava certa. Ela cozinhava com banha de porco. E tinha saúde. Todas as vezes que você ingere uma dieta rica em carboidratos refinados, você aumenta a LDL maligna. Quando você ingere dieta gordurosa, você aumenta a LDL benigna. Olha a bagunça, olha a confusão, olha o rolo. American Journal of Clinical Nutrition. O jornal de nutrição de maior credibilidade no mundo. Sabe onde é que eu vi isso? No dia 1º de março de 2010. Saindo do forno. Quentinho. Eu falei que eu ia mexer com a cabeça de vocês hoje? Se fosse pra falar o que você tá acostumado a escutar, não valia a pena você vir aqui. A ingestão de carboidratos interfere no tamanho final do LDL e colesterol no organismo. Quando você está tomando um suco de laranja, eu quero que você saiba que você tá numa dieta gordurosa e você está aumentando o LDL maléfico. Como é que tá mudando a sua cabeça entre o primeiro e o segundo bloco, hein? Olha o que isso vai mudar na sua casa. Nos seus hábitos. No modo como você faz o café da manhã dos seus filhos. Adulteração dos alimentos. Adição de frutose para melhorar a palatabilidade e agente escurecedor. Remoção de fibra para maior durabilidade na gôndola e facilidade... Isso foi celular, eu acho. E no processo de congelamento. Tiraram o antídoto que a natureza tinha para a frutose. Olha lá. E acrescentaram uma frutose artificial para poder melhorar o sabor. Introdução das gorduras trans para o aumento de durabilidade e solidificação dos produtos. Bom, na hora que você tem que me falar, acabou. Aí eu paro, aí você troca a fita. Bom, o metabolismo hepático da frutose é totalmente diferente do metabolismo hepático da glicose. Sem fibra, sem estar na fruta, sobrecarrega seu fígado. Olha, frutose é um veneno feito pela natureza. Trocaram as fitas? Posso continuar? Pois é. O metabolismo hepático da frutose é totalmente diferente do metabolismo hepático da glicose. Frutose não é glicose. Gera sete vezes mais glicação. Sabe quando a proteína junta com açúcar? Ela faz envelhecer sete vezes mais. E tem gente fazendo uso de suco de fruto toda manhã para a saúde, hein? Porque as academias de ginástica recomendam, hein? Olha o estrago. Estão envelhecendo sem saber. Não inibe grelina, hormônio da fome. A glicose inibe grelina. A frutose não inibe. Não estimula a insulina ou a leptina. Não tem o mecanismo de feedback do cérebro. Você toma suco de laranja o dia inteiro se deixar. Então continua tomando e vai comer mais, etc. Metabolismo hepático característico. Uso crônico sem fibra causa síndrome metabólica. Ah, então que agora nós chegamos, hein? Finalmente nós chegamos na síndrome metabólica. Pois é, tinha uma época no mundo que não tinha liquidificador. Ninguém conseguia destruir a fruta. Ficava difícil de espremer. Hoje destrói tudo. Vira tudo suco. Acaba com a fibra. Acaba com o antídoto. E vai tudo para o fígado. Se insulina e leptina não aumentam após a injeção de frutose, o cérebro não fica a par da ingestão ocorrida e continua com a sensação de fome. Caiu a ficha? Você pode tomar um suco de fruta e ir para a mesa você come mais. O suco de fruta não tira a sua fome. Ele aumenta a sua fome. Porque a leptina não funciona com a frutose. A ingestão de frutose causa síndrome metabólica. Causa resistência insulínica. Causa HDL diminuído. Causa hipertensão. Causa triglicéride elevado. Causa obesidade de feceral. Causa tudo isso, querido. E o pior é que você não consegue quase se livrar dela. Porque se você comeu o pão, tem. Se você comeu a bolacha, tem. Se você comeu o macarrão, tem. Se você comeu... Tem arroz enriquecido, que já tem. Tudo tem. Você praticamente fica... Não tem jeito. Qualquer lugar que você vai. Se eu pegar 120 calorias de glicose, 20 vão para o fígado, 80 vão ser metabolizados em outros lugares. Toda a célula do corpo é capaz de usar glicose como fonte... Oi, eu sou o Lucas, de Goiás. Aqui vai meu agradecimento para o Dr. Laíri Ribeiro. A tudo que ele tem feito por mim e minha família. Eu tenho 31 anos. Pesava 87 quilos. Menos de um ano eu estou pesando. Eu perdi 20 quilos. Peso 67 quilos. Graças a Deus e ao Dr. Laíri Ribeiro. Suplementar com cloreto de magnésio, com iodo, Lugol. É tomar sol na hora certa, né? Porque eu tomava sol tudo errado. Tomava antes das quatro, antes das dez e depois das quatro. Tudo errado, onde não tem a vitamina D3, né? Agora eu faço igual ele ensinou. Eu vou a meio dia, fico dez, quinze minutos ali. O sol está bem quente e pronto. Já tomei a vitamina D3, né? E curcuma, uma comida, o quento. Tudo eu aprendi com ele. Graças a Deus. E é isso aí. Eu quero que Deus abençoe ele. Dá muita saúde, muitos anos de vida. Ele tem ajudado muita gente. Porque o Dr. Laíri Ribeiro é o melhor que está tendo. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente. Mandar esse link. Para receber áudios incríveis do Dr. Laíri Ribeiro, mande um WhatsApp para... 35-9128-7929. Com a palavra, eu quero. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que está tendo.